Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, tento trazer um vídeo de interface para vocês aí galera, se não está escutando o canal já se inscreva aí, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante ajudar demais o canal, galera o vídeo de hoje é rápido, é só para falar para vocês aí que tem um novo evento aí, onde você gasta cash e tem como você escolher alguns itens né mano, dentro do site que você possa estar ganhando, eu gastei 5k de cash aqui tá galera, ganhei um monte de itens beleza, eu peguei, para quem não sabe a loja atualizou também, para quem não viu, chegou algumas armas que não estavam na loja e tudo mais, enfim, eu gastei cash, eu estava com 5k, gastei 5k, terminei de gastar quase agora né, e eu consegui praticamente zerar tudo no site, porque ainda não atualizou, tá ligado, era para eu estar com 50 aqui para poder terminar, de completar ainda, eu vou esperar atualizar para poder terminar, o evento é esse daqui tá galera, entra no site aí ó, pc.office.com, aí vai ter aqui ó, a notícia explicando tudo direitinho, galera algumas pessoas estão comentando no meu... meu desgraça, no meus vídeos, eu poderia voltar a fazer live também, eu já voltei a fazer live galera aí ó, transmiti o mix feminino aí esses dias, tá ligado, das meninas, fiz live aí ó, voltei a fazer live e tudo mais, então fiquem ligados no meu canal da Twitch tá, é o primeiro link da descrição que quiser ir lá, e agora voltando ao assunto aqui galera, galera, é, eu botei cash né mano, com meu amigo Skiller aí, eu paguei, pô, foi acho que 150 reais, em 10k de cash, dessa vez é tudo certinho né mano, ele entra pelo teu pc, pelo, pelo N-dash lá, ele te mostra direitinho como é que faz, chega, comprovante tudo direitinho no teu e-mail, e enfim galera, o site tá, vai tá aí pra vocês, e é o seguinte tá mano, pra você participar do evento é o seguinte, pra você zerar isso aqui, você tem que gastar 5k, mas se você gastar menos, é como vocês conseguiram algumas coisas também, vocês começam aqui pela Mateba, tá ligado, aí depois vai aparecendo aí pra vocês, os itens que vocês querem e tudo mais, pra esse lado de cá serão acho que 4 ou 5 ofertas de faca permanente, aqui serão 5, também opções de permanente de armas pra vocês, aqui serão disquinha, eu preferi essa daqui, achei mais bonitinha, e aqui também são as armas golds aí que vão tá dando, beleza galera, enfim, a cada, deixa eu mostrar pra vocês, a cada 5 de crédito de gasto, você receberá um shopper point, tá ligado, que é esse ponto aqui ó, a cada 5 crédito de gasto, você vai receber um shopper point, eu gastei 5k e até agora não atualizou aqui não hein velho, mas enfim, é isso tá rapaziada, o bagulho é esse, beleza, o vídeo que eu fiz também pra vocês aí né mano, falando do campeonato russo, rolou né velho, veio usar box lá e tudo mais, a galera aí conseguiu pegar o que queria né, algumas armas de graça, algumas pessoas pegaram permanente, outros não conseguiram, mas enfim, tamo junto, mais uma vez, se inscreva no canal do Dividrão, deixa o like aí mano, porque aqui a gente sempre vai tá trazendo novidades, vai tá trazendo coisa boa pra vocês aí né velho, e dessa vez hoje, né mano, já postei dois vídeos aí, foram dois, coisa de graça, hoje você tem que pagar né, mas é isso aí galera, tamo junto, é nóis, me acompanha na Twitch aí galera, quem quiser meu Discord também, tá deixando os comentários aí, e tamo junto, beijo do gordo pra vocês, é nóis, valeu, falou, e eu fui!